Olá, meu nome é Rafaela Nascimento, sou presidente da Liga Livres. No feriado a gente realizou o nosso sorteio. Pra quem queria saber e estava curioso, a Liga Livres não terminou. Pelo contrário, a gente está aí forte e firme para o próximo carnaval rumo a 2023, né? Que o nosso desfile será no dia 26 de fevereiro, no domingo após o desfile das campeãs, né? Na Sapucaia, o nosso desfile é na Interente Magalhães e vai começar às 18 horas. Ainda há pouco, né? O nosso sorteio para o próximo carnaval com 11 agremiações filiadas e livres. E é um momento de resgate, né? Que foi dado a largada. A gente está muito feliz porque chegaram escolas novas de outros municípios, de Nova Iguaçu, de Niterói, de Guapimirim. Então, pra gente, é uma realização muito grande, porque essas escolas confiam no nosso trabalho e acreditam. A missão da Livres é agregar escolas e comunidades que gostam de fazer carnaval, que se sentem bem fazendo carnaval e levando alegria para suas comunidades, para seus componentes. É essa a nossa missão aqui. E a gente está muito feliz em realizar essa missão. Então, o pontapé hoje já foi dado e agora os trabalhos continuam rumo ao carnaval 2023. Então, não tem como falar de jurídico se não englobar a tradição, né? Porque o meu processo continua em relação à Liga RJ, né? A Liga de Cima, a Série A. E ele vai continuar. Eu não abri mão do processo até aguardar uma decisão. Por isso que a tradição voltou a desfilar com a Livres. Porque eu não acho justo com a minha comunidade ficar sem desfilar aguardando uma ordem, né? E eu confio na justiça e tudo mais. Então, por isso e para fortalecer a Liga Livres, da qual eu acredito muito na Liga, a gente voltou a desfilar na Liga Livres. Vai voltar, né? Em 2023. E continua o processo. Então, Lia, para mim foi um momento muito delicado. Primeiro que eu perdi o meu pai, né? Em janeiro. Então, isso, querendo ou não, me estabilizou muito. Eu não teria condição alguma de continuar presidente da Liga. Porque eu acho que eu só entro nas coisas de corpo e alma. Eu não entro em nada que eu não possa me entregar o que eu tenho a fazer, a acrescentar. Se eu não puder acrescentar, eu não vou atrapalhar. E tudo que eu fiz, silenciosa e tal, foi assessorado juridicamente, né? Como eu falei, acredito na justiça, acredito nos meus advogados que me cercam. E foi um momento muito difícil para mim, o falecimento do meu pai e tudo mais. Então, eu achei junto com a minha comunidade, porque eu não tomo nenhuma decisão sozinha. Eu participo a todos que estão comigo. Por isso que, graças a Deus, quase o meu time completo está comigo. Só saiu algumas pessoas, mas o corpo eu consegui manter. E isso é muito gratificante para mim, porque a gente sabe que o carnaval hoje está muito... A cada hora a pessoa está aqui, está ali. Então, as pessoas estão fechadas comigo. E isso que me deixa muito feliz e grata. Então, o meu silêncio foi isso. Passando isso tudo. E a minha missão é manter o legado do meu pai vivo. É fazer uma homenagem digna para ele. No último carnaval, como a tradição não desfilou, eu não consegui fazer essa homenagem. Então, me doeu muito não fazer essa homenagem para ele. E esse ano vai ser com toda a pompa e circunstância da qual ele merece. Porque ele é o nosso enredo. É o nosso enredo da tradição. E agora eu voltei a assumir a liga. Porque, como eu te falei, é uma liga que eu acredito. Que eu respeito. Que eu admiro. Porque a gente criou do nada. Sem ter noção nenhuma como era administrativamente uma liga. Só pelo simples fato da gente confiar. Acreditar que tudo possa ser como a gente acredita. Ser carnaval de verdade. As pessoas felizes. O componente feliz. E os presidentes tendo condição de fazer o carnaval. A tradição está tendo essa volta de resgate. De reestruturação. E a gente está firme e forte aí de novo. Então, quando eu resolvi tomar a decisão de voltar a ser presidente da liga. A primeira coisa que a gente foi, foi na RioTour. Falar com o presidente Bruno Matos. E renovar os nossos votos para o próximo carnaval. A RioTour é uma entidade que nos dá todo o aparato. Tudo o que a gente precisa. Sempre está ali para poder ajudar o carnaval da Intendente Magalhães a acontecer. E o relacionamento é o melhor possível. A gente está sempre conversando com ele. Sempre mandando as nossas documentações. E a gente já começou os trâmites para o próximo carnaval. Então, uma mensagem que eu deixo para o pessoal da tradição. Para a minha comunidade. Para os amantes da escola. Para as pessoas que amavam o meu pai. Gostavam do meu pai. Eram amigos do meu pai. Atrás também está a última escola a desfilar. No dia 26 de fevereiro. Fechando literalmente o carnaval do Rio de Janeiro. A gente está muito feliz com essa colocação. Podem aguardar um dos desfiles mais marcantes e emocionantes da nossa gremiação. Porque a gente vai voltar com tudo. A gente vai para cima com tudo. A gente vai fazer o que a gente gosta. Carnaval e blindar vocês. Que também são amantes da nossa escola. E gostam da nossa escola. Então, podem esperar um carnaval à altura. Que vocês sempre viram na Intendente Magalhães. Até também a nossa escola fazendo. Não vou medir forças para isso. Em relação aos nossos ensaios. A nossa quadra está alugada. Então, a gente não vai fazer os ensaios dentro da nossa quadra. A gente vai fazer na parte externa da quadra. Mas eu vou botar todas as informações. Nada mudou. Vai continuar ali o mesmo endereço. Só a nossa festa que eu vou fazer em primeira mão. Aqui já estou falando em novembro. Só vou definir a data. Que vai ser num clube. Ali na região mesmo. Que eu ainda estou definindo. Para poder ser o lançamento do enredo. O lançamento do samba enredo. E as novas contratações. Para o próximo carnaval. Então, a comunidade pode ficar tranquila agora. Os corações podem... Pegar mais a noite em paz. Que a gente não quer guerra. A gente só quer paz. E a gente vai fazer tudo por vocês. Que é a minha missão. Eu aprendi com o meu pai. O legado está aí. Vai continuar firme. E vamos para cima. Porque isto sim é a tradição. Um beijo no seu coração. Juntos sempre seremos mais fortes. E eu conto com o apoio e carinho de todos vocês. Tá bom. Obrigada, Rafael. Beijo grande. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.